Cruz Azul Saúde Empresarial, Guia Completo 2023, planos, valores, rede credenciada e mais 5 vantagens exclusivas. Compare Seguros. Compare, Contrate e Economize. Você já ouviu falar da linha Cruz Azul Empresarial? Ela dispõe de planos de saúde completos, que foram desenvolvidos para oferecer a melhor assistência médica possível. Nesses guias que elaboramos, você poderá conferir diversas informações sobre a prestadora, como diferenciais, avaliação, carências contratuais, valores, acomodação, abrangência e muito mais. Tem urgência na sua contratação? Fale com nossa equipe, temos uma central de atendimento especializada para casos urgentes. 11 38 63 79 00 Conheça os dois planos Cruz Azul Empresarial. O Cruz Azul Empresarial segue a principal missão de promover cuidado e atendimento eficiente à saúde e bem-estar da sociedade, de forma segura e inovadora. Seus convênios são comercializados para negócios que possuam mais de 0,2 vidas e que estejam em São Paulo, Diadema, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Todos os planos de saúde do Cruz Azul Empresarial disponibilizam segmentação completa, ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia, que garante a seus beneficiários, consultas, exames de apoio ao diagnóstico, procedimentos ambulatoriais sem limite de quantidade, internações hospitalares, inclusive UTI, sem limite de tempo, parto, pré-natal, coericultura e outras atividades. Plano Clássico Rede de atendimento mais completa A partir de R$ 195,22 por mês, o Plano Cruz Azul Clássico conta com uma acomodação compartilhada com até outros três pacientes, enfermaria e atendimento regional, na capital paulista, ABCD, Alto Tietê e Grande São Paulo. A categoria Clássico uniu os melhores benefícios aos contratantes, a ampla rede assistencial e ótimo custo-benefício, garantindo assim, acesso a locais de qualidade, como o Hospital SEMA, da Zona Leste de SP. Plano Supremo Conforto para você e seus colaboradores, a partir de R$ 262,66, a linha Cruz Azul Empresarial também dispõe do Convênio Supremo, que possui a rede credenciada mais completa da operadora, acomodação individual em apartamento e abrangência regional. Saiba que, a acomodação diferenciada da categoria, o apartamento, busca oferecer aos beneficiários mais conforto e privacidade durante o seu momento de recuperação. Ainda por cima, é disponibilizado instituições renomadas, como o Hospital Vitória Anália Franco e o Hospital SBC. Caso queira receber uma consultoria dos planos de saúde do Cruz Azul Empresarial, fale com um dos especialistas da Compare e ganhe de presente, um desconto exclusivo na primeira mensalidade. Veja a faixa de preço do Convênio Médico Cruz Azul Empresarial. Agora que você viu as particularidades presentes nos planos de saúde do Cruz Azul Empresarial, é essencial saber que os custos tendem a ser diferentes com cada uma delas. Por esse motivo, caso você queira ver a tabela de preços completa ou entender os custos de acordo com as suas necessidades, é indicado realizar uma cotação online. O investimento inicial para o Plano Clássico Cruz Azul Empresarial está a partir de R$ 195,22 por mês de 30 a 99 vidas, e a partir de R$ 239,78 por mês com 0,2 a 29 vidas. Enquanto, o Supremo, que é o plano mais completo da linha empresarial, os valores iniciam a partir de R$ 262,66 por mês em contratos com 30 a 99 vidas e R$ 316,52 por mês em negócios com 0,2 a 29 vidas. Descubra qual é a rede credenciada do Cruz Azul Empresarial. Um dos pontos de destaque do Cruz Azul Empresarial é sua rede credenciada e própria, que é composta por ótimos locais, distribuídos pelo Estado de São Paulo. No Plano Clássico, por exemplo, o consumidor tem acesso ao Hospital da Luz, Hospital e Maternidade Metropolitano, Casa de Saúde e Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora de Fátima e outros. Em contrapartida, o Supremo é o mais completo, pois, além dos citados acima, ele dispõe do Hospital Samaritano, Hospital Alvorada, Hospital Nipo Brasileiro, Hospital Jardim Helena e mais. O Cruz Azul Empresarial oferece ainda, diversas unidades laboratoriais e centros médicos de renome, como a FEME Laboratório da Mulher, SEMA Medicina Especializada, Lavoisier, NASA, Sanitas, Notre Labs, etc. Para conhecer toda a rede credenciada garantida pelo Cruz Azul Empresarial, fale com um dos nossos consultores e solicite a lista completa. Consulte a rede credenciada completa no nosso site. Link na descrição. Confira os 5 benefícios da Operadora Cruz Azul Saúde. Medicina Preventiva, o cuidado ideal para a sua saúde. Para garantir mais bem-estar a seus clientes, a Operadora disponibiliza Medicina Preventiva, que é uma série de conteúdos e informações referentes a temáticas como alimentação, atividade física, vacinação e mais. PS Digital. Com você 24 horas por dia. Através de parceria com a Medsalva, a Cruz Azul Saúde conseguiu disponibilizar o pronto-socorro digital 24 horas, onde o consumidor consegue conversar com o médico, ter acesso a receitas e pedir exames. Ampla rede própria. Cuidado médico especialista. O Cruz Azul Empresarial dispõe de diversos ambulatórios descentralizados e complexos hospitalares próprios, que oferecem a melhor assistência a seus pacientes. Saúde Humanizada. Programa de Saúde. Já a Saúde Humanizada da Prestadora dispõe de diversos recursos, como Programa de Orientação ao Cuidador, curso para gestantes, oficinas de automaquiagem, orientações de saúde, etc. Atendimento Humanizado. Assistência Médica Especial. Programa de Humanização da Cruz Azul de SP propõe ações integradas, que têm o objetivo de valorizar os atos de assistência aos usuários em diversos serviços, o que garante um atendimento diferenciado e digno. Através dele, é disposto a assistência psicológica ao funcionário, Programa de Orientação Multidisciplinar de Alta e fornecimento de medicamentos de gratuidade e sinalização e orientação nos quadros. Além da otimização relação médico-paciente, revisão dos padrões de atendimento ao cliente, espaço de acolhimento familiar, grupo de apoio ao paciente oncológico, promoção do binômio mãe e filho exames. Ficou com alguma dúvida? Fale agora com um especialista da Confare. 1138-637900 e garanta seu desconto de até 30%. Quais são as carências contratuais dos planos Cruz Azul empresarial? De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, toda operadora pode colocar em seus planos períodos de carências, que devem ser cumpridos pelo consumidor, antes da utilização da cobertura. Entretanto, em contratos com 30 ou mais vidas, as empresas ficam isentas das carências contratuais e podem usufruir imediatamente da assistência contratada. Quer saber quais as condições? Converse com um consultor. Além disso, as prestadoras não podem ultrapassar os prazos impostos pela Lei N. Graus 9.656, Lei dos Planos de Saúde, da ANS. Estando ciente sobre, veja a seguir quais são as carências presentes no Cruz Azul empresarial, urgência e emergência, 24 horas, consultas, exames de análise clínica e radiologia simples, 30 dias, fisioterapia e terapia ocupacional, 90 dias, procedimentos de alta complexidade, 180 dias, parto a termo, 300 dias, cobertura parcial temporária, CPT, 720 dias. O que é a cobertura parcial temporária? A cobertura parcial temporária, ou CPT, é uma restrição com duração de até 24 meses, que é válida para doenças ou lesões preexistentes, DLPS, ou seja, aquela que o cliente já sabe possuir antes da contratação do plano. Entretanto, a CPT somente pode abranger cirurgias, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade, PAC, diretamente relacionados à doença e lesão preexistente, DLP. O Cruz Azul empresarial vale a pena? Um ponto extremamente importante para conseguir fazer uma adesão sem arrependimentos futuros é a verificação de avaliações das operadoras de convênios médicos. Por essa razão, separamos as classificações da Cruz Azul no Programa de Qualificação, PQO, da ANS no site Reclame Aqui, onde a nota é feita pelos próprios clientes do produto. Confira! Programa de Qualificação de Operadoras Segundo o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, IDSS, da ANS, a prestadora dispõe de uma nota de 0,7264, o que a coloca como boa, sobretudo, em relação à gestão de processos e regulação, 0,9591. Na dúvida de qual plano contratar? Peça para um consultor elaborar um comparativo de rede, preços e benefícios para você. Entre em contato pelo WhatsApp e garanta seu desconto de até 30%, 11 38 63 79 00. Reclame Aqui! A plataforma Reclame Aqui! é a maior central de reclamações da América Latina. Lá, atuais e antigos clientes podem expor livremente, reclamações sobre serviços prestados pela empresa desejada. Nela, a Cruz Azul Saúde é classificada também como regular, já que sua reúne a nota de 6,8 de 10 e um índice de respostas de 99,8%. Avaliações coletadas no dia 16 de junho de 23. Qual é a documentação necessária para contratar os planos Cruz Azul Empresarial? As empresas, pequeno, médio e grande porte, deverão apresentar a seguinte documentação para aderirem ao plano médico Cruz Azul Empresarial, cópia do contrato social e suas alterações ou requerimento do empresário, conselho da JUSSESC ou carimbo que fica no verso da página, ou certificado de microempreendedor, MEI, com tempo de constituição mínimo de 0,6 meses e documento de identificação com foto e assinatura do responsável pela empresa, cartão CNPJ, declaração de pessoa jurídica, guia quitado. Relação de FGTS recente, somente quando a contratação for para algum funcionário. Para titulares, por outro lado, os titulares, maior ou menor, do convênio precisarão dispor de uma cópia do RG, CPF ou CNH, CNS, cartão nacional de saúde, e comprovante de endereço recente. Existe ainda uma lista com documentos referentes a estagiários, enteados, filhos e cônjuge que você pode conferir com um especialista online da Compare Plano de Saúde. Quer contratar o Cruz Azul Empresarial? Põe essa Compare. Como já explicado, o primeiro passo para contratar o Cruz Azul Empresarial é separar toda a documentação que será pedida pelo operador em entrar em contato com uma corretora de confiança. Caso você ainda não conheça nenhum profissional de destaque, saiba que a Compare atualmente, a corretora mais bem avaliada no Google, com mais de 1.700 comentários positivos. Além disso, a corretora é especializada em convênios médicos, odontológicos e para animais e disponibiliza a seus consumidores um atendimento personalizado e cheio de vantagens exclusivas. Entre elas, estão super consultoria, apresentação dos planos para toda a equipe e diretores, acompanhamento em todo o processo de adesão, pré e pós-venda, e efetivação na hora, data e local de sua escolha. A Compare oferece também auxílio na inclusão e exclusão de vidas no plano e desconto em diversos seguros. Por isso, não perca mais tempo. Mande uma mensagem e contrate o Cruz Azul Empresarial economizando muito. Veja os três fatores que dão mais destaque à operadora Cruz Azul Saúde. Um, unidades educacionais, a Cruz Azul Saúde não é apenas uma operadora de convênios médicos, mas também, uma instituição que possui diversas unidades educacionais espalhadas pelo Estado de São Paulo. Dois, complexo hospitalar e ambulatórios descentralizados, tão gigante é a qualidade da Cruz Azul, que conta com, diversos ambulatórios descentralizados e um complexo hospitalar, também em São Paulo. Três, cuidado preventivo. Mostrando que se preocupa com seus clientes, a prestadora oferece uma série de informações, conteúdos, programas e oficinas que são voltados ao cuidado preventivo. Contrate agora mesmo o Cruz Azul Empresarial com a Compare Plano de Saúde e comece a aproveitar o que há de melhor na operadora com até 30% de desconto mais cashback num grau mês. Exclusividade Compare. Programa de fidelidade Compare. Acumule 5% de desconto a cada pagamento. 11,38,63,79,00. Dúvidas frequentes. Como marcar consulta pela Cruz Azul Saúde? As consultas podem ser agendadas via telefone, através dos números 1133-48-400 e 1133-48-99,00, pelo e-mail consultas.com.br ou no site da Cruz Azul, canal web. Qual tipo de contratação pode ser feita na Cruz Azul Empresarial? A contratação dos convênios médicos da Cruz Azul Empresarial poderá ser total ou parcial, sendo importante ressaltar que a categoria de plano será de livre escolha apenas para titulares. Como falar com a Cruz Azul Saúde? Deseja entrar em contato com um dos colaboradores da operadora? Ligue para a central de atendimento, por meio do número 1133-88-5000 ou saque 1133-88-5050-080-77-8500. Quem pode compor o plano Cruz Azul Empresarial? A composição dos planos da operadora é dividida em titulares, que são, sócios, administradores, proprietários, quando a empresa for firma individual, funcionários com vínculo, FGTS, e estagiários, a partir dos 16 anos. Além de dependentes diretos, cônjuge ou companheiro, há filhos, enteados e ou adotivos solteiros, com até 67 anos de idade, e indiretos, irmãos, netos, pai ou mãe, de até 67 anos. Saiba que a Compare disponibiliza um concierge para auxiliar na inclusão e exclusão de indivíduos no seu plano médico Cruz Azul Empresarial, basta contratar e aproveitar todos os diferenciais da corretora.